Diga-se pescador A outra irmão, coisa boa é ficar na beira do rio pescando o dia inteiro Eu sou Lino Violeiro, esta é uma homenagem do Carlos Pansieri Ao seu querido pai Pesso Pansieri e a todos os pescadores desse nosso Brasil inteiro O rio de Piracicaba tem uma linda canção E foi no rio Paraná que grandes peixes eu fisquei É causa de pescador, mas esse fato é real Em Mato Grosso foi diferente Uma pescaria muito legal Uma pisgada peguei dois peixes pescador A galera que se põe a pessoa lá, primeiro do dia, aqui no rio São Benedito Fica pertinho do Apiacás e do Telespires, vamos soltar ele aqui, vamos abrir o espacinho aqui Abrir o espacinho Ae garoto, olha que peixe lindo gente, olha a força que tem esse peixe Olha as manchas dele ó Olha ele tem um ocelo no meio do corpo, esse peixe aqui é diferente ó Olha que bonito Vai, vai garoto, vai embora Começamos a reportagem aqui no rio São Benedito, o rio está um pouquinho cheio né Eu e meu Fominha, digo amigo Fominha, Fábio Nós vamos lançar nossas iscas aqui, nas águas do São Benedito, para trazer emoção para vocês aí, tá bom? Junto com aquele piloteiro ali, vamos dar um jóia aí Manuel E lá, o Edson, todos guias do Pimenta Fishing, uma pousada às margens do rio Apiacás Que dá para pescar em três rios aqui, tá certo pessoal? Em três regiões Então, fique atento nesse vídeo aí, que nós vamos trazer bastante emoção para vocês aí Vamos pescar? Vem com os pescadores Se você quer mudar o mundo, então comece com você Dos doze apóstolos de Cristo, apenas um sabia ler Todos eram pescadores, guiados pelo criador Passando um bom amor No seu lar exemplo é você É seguindo a missão Esta nova geração Vai melhor sobreviver Ó, muito legal Vou aproveitar e dar uma dica aqui Você não sabe o comprimento que você deixa a vara, ó Se você colocar a vara mais do que isso aqui, você quebra a ponta da vara Então você destrava o carretel E aí você pega no líder aqui, ó Se o peixe der um tranco para baixo, não quebra a ponta da vara Certo? Está destravado Aí sim Você coloca o carretel de contenção Sempre segurando Parece o mesmo peixe, mas não é não, gente Que coisa linda, ó Mais um Lindo, lindo, lindo Segundo, gente, ó Segundo do dia E eu nem dormi direito essa noite Porque eu fiquei pensando nessa pescaria, gente Não dá para acreditar pescar com naré aqui no Rio São Benedito Somente Deus na minha vida, abrindo as portas Porque uma pessoa Uma pessoa como eu Da onde eu vim Sem recursos financeiros Só com a providência de Deus Eu só tenho a agradecer a Deus Deus é É meu caminho Certo? Por isso que no meu programa eu coloco a frase Deus é fiel Para você saber quem sou eu Entendeu? Nada eu faço por conta Tudo Deus na minha vida Então a gente tem que dar honra A quem tem honra E agradecer, né? Muito obrigado, Deus Por oportunidade de pegar um Capturar um peixe desse Aqui no Rio São Benedito Lugar de sonho De todo pescador Todo pescador sonha Em jogar uma isca aqui E graças a Deus eu consegui Novamente Na segunda vez que eu venho aqui Olha, mostra essas manchas dele A gente já vai soltar, viu pessoal? Antes que vocês falam, hein? O pessoal está segurando O passeário está segurando muito peixe Olha as manchas dele Olha Parece uma pintura, cara O arquiteto aí do universo Pintou com as próprias mãos esse peixe Lindo, lindo, lindo Obrigado, meu Deus Vai pra vida Vai pra vida Que aqui é o seu lugar E você? Vem com o pescador A missão Esta nova geração Vai melhor sobreviver Aô, meu amigo Carlos Pansieri Edica esse pescador E Nino Violeiro Preservar a natureza Mostrando nossas belezas Programa dicas de pescador São tantos rios por esta jornada Fica difícil de se contar E o par do Rio Grande Rio Amazonas Rio Araguaia Rio Paraná Conheço os rios do meu Brasil inteiro Rio Negro é morada Do Tucunaré Pra curir e matar O zonzol pequeno Aqui fica a dica Pra aprender quem quiser Dicas de pescador